Estrela Martesina que no mar foi achada, por Deus foi adomeada, pelos anjos foi acompanhada. Seja colocada essa estrela em nosso segundo céu. Com a pandemia, chegamos ao ato final de um inescapável processo, já anteriormente em curso. A total e definitiva separação dos mundos. Não haverá retorno. A única rota de fuga é seguir em frente, em direção à construção de um outro futuro. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Sensacional! Sensacional! Há um polo fascista e paranoico. Incapazes da catarse libertadora, já não podem conter a volúpia pela castração. São aqueles que desejam a morte, clamando por mais tortura, mais mortes, mais chacinas. Como se chega ao ponto de querer a repressão, não só para os outros, mas também para si próprio. Tenham certeza de uma coisa. Nós temos o povo alucinado. Nós temos as forças armadas pulando o povo pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O que é mais importante? Temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo. O Brasil vai dar certo. Um abraço a todos. Há um polo libertário e transformador. Nós, que chamamos por uma nação que ainda não conhecemos. Sim, e uma nação que ainda não conhecemos, acorrerá a nós. Nós, que nos entregamos ao rio revolto de um momento histórico. E é este próprio rio que nos acena, vindo ao nosso encontro, atendendo ao nosso chamado. Entre os dois polos, o território das neuroses, onde vagam seus variados distúrbios. Os afetados pela síndrome do crepúsculo, anseiam voltar para uma casa que já não existe. Édipo já não pode esconder seu desejo mais secreto. Arrastar-se de volta para o protetor e aconchegante útero materno. Mas como retornar de uma viagem definitiva? É preciso vir à luz. Não há mais saídas. Não vamos sair desta crise. Nem no plano social, nem no âmbito pessoal. Todos buscam uma saída. Mas só é possível distinguir portais de entrada. Ou afundamos através do portal que conduz ao estado de exceção, materializando alguma forma de neofascismo? O poder para o povo! O poder para o povo! O poder do povo! Vai fazer um mundo novo! Eu me encontro na comunidade de Jacarezinho, na nossa sede, na Rua do Rio. Acabamos de distribuir centenas de quentinhas. Ou radicalizamos o compromisso com a emancipação e a autonomia, concretizando um conjunto de movimentos entrelaçados e autenticamente baseados na organização popular de base. Qual é a importância dessas quentinhas para o morador de comunidade nessa crise? Total importância, porque tem gente que não tem nada para comer, já fica esperando esse horário para vir aqui, principalmente as crianças. Este é o único portal que pode nos conduzir a algum futuro. Chegou a hora de rejuvenescer. A vida só é bela para os ressuscitados. Salve os encantados, que nos protejam e iluminem nesta travessia. Salve o povo brasileiro! 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 E aí